Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Hoje teremos conosco o Maurício Quigiella, diretor do site Blindado, que falar um pouco sobre a questão da segurança na internet e a preocupação para os lojistas, principalmente para o e-commerce brasileiro. Olá, estamos hoje com o Maurício Quigiella, diretor do site Blindado, empresa especializada em segurança na internet. Maurício, obrigado pela sua presença hoje. Eu queria agradecer o convite para participar do Observatório de E-Commerce. Maurício, provavelmente todo mundo já foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de alguma tentativa de fraude, cartão de crédito, tentativa de invasão de computador. Explica um pouquinho para a gente como está a situação do mercado e da tecnologia relacionada à segurança na internet. Isso está muito ligado à história do Brasil e à cultura que a gente tem em relação a aplicações web. Se a gente fizer uma comparação com o mercado americano, que já há mais tempo as empresas desenvolvem soluções web e geram negócios pela internet, a gente vê um nível de maturidade no ciclo de desenvolvimento maior e uma preocupação do empreendedor justamente em desenvolver aplicações seguras, porque ele sabe que ele pode ser invadido, ele pode ter dados de clientes roubados e que isso pode gerar um prejuízo muito grande, tanto para ele quanto para os seus clientes. Aqui no Brasil, como a gente ainda está engatinhando, apesar do crescimento que a gente tem visto aí nos últimos anos ser bastante acentuado, o mercado ainda é pequeno. E com isso, parte dos empreendedores, quando desenvolvem projetos web, eles se preocupam muito mais com o escopo principal, com o core daquele site, com as vendas, com o faturamento, do que com a segurança em si. O que acontece no final das contas é que ele acaba sendo invadido porque ele não se preocupou com segurança ou ele cortou essa fase do desenvolvimento por uma questão de budget e no momento que ele sofre uma invasão, ele vê o prejuízo que isso causou para ele. Nesse momento ele tenta reparar esse problema com um ban-aid, realmente tampando buracos de uma aplicação que não foi desenvolvida corretamente, mas entende que para uma próxima aplicação é necessário ter essa fase para evitar problemas maiores. Você está falando assim, que o empreendedor, além de ter que pensar na questão do produto, do planejamento do próprio negócio e do desenvolvimento, já na formatação do projeto dele, já tem que considerar como um custo no desenvolvimento da segurança, sendo que normalmente a gente não considera. O empreendedor tem a tendência de ser um gerador de negócios. E a fase de desenvolvimento que envolve toda a parte de segurança costuma ser longa, costuma atrasar o projeto, costuma encarecer o projeto e é a primeira a ser cortada no momento de negociação com a equipe de desenvolvimento ou com a empresa que está prestando o serviço de desenvolvimento do site. Isso acaba gerando um problema maior depois. Mas assim, em termos concretos, que tipo de impacto pode causar o negócio dele não considerando a segurança, por exemplo? Bom, ele pode sofrer uma evasão que roube dados de clientes, dados de cartão de crédito ou qualquer informação confidencial armazenada no site. O hacker pode simplesmente tirar o site dele do ar e se ele fizer isso ele vai ter prejuízo porque o tráfego dele vai cair. Ou o hacker pode simplesmente pichar o site dele colocando qualquer tipo de informação, informação de concorrentes ou qualquer besteira, qualquer foto que não seja relevante ao site. Isso pode causar prejuízos de diversas formas. Primeiro a credibilidade dele, quer dizer, se eu sou cliente de um determinado site eu acesso aquele site, é um site sério e de repente tem um monte de besteira escrita eu não vou confiar naquele site e não vou colocar meu número de cartão de crédito. Isso a consequência pode ser devastadora, principalmente em uma empresa em início de operação. Aí quais são os principais tipos de sites que são mais visados? Não existe um tipo de site mais visado. Obviamente os sites mais expostos, ele tem tentativas de ataque com maior frequência. Mas essas tentativas, elas não são finalizadas com sucesso porque como ele tem muita tentativa e é um site maior, é um site mais preocupado com segurança ele tem um nível de proteção maior. O que acontece é que tem alguns nichos de mercado aqui no Brasil que tem uma evolução bastante grande, como sites de leilão ou sites de compras coletivas e que muitos empreendedores querem aproveitar essa janela de oportunidade lançar o site rápido. Esse site é desenvolvido às pressas, muitas vezes a fase de segurança é eliminada do projeto e aí ele acaba tendo a consequência da invasão. Então eu imagino assim que os grandes têm essa preocupação e a estrutura para atender. Os menores, talvez pelo lançamento mais curto, pela necessidade de entrar rapidamente no mercado, não se preocupam tanto, como você falou no início, os empreendedores acabam cortando o custo até pela alimentação do orçamento, do tamanho do investimento que você tem e entram no ar do jeito que conseguem, sem se preparar. Eu arriscaria dizer que os grandes, eles já foram pequenos e que no momento que eles eram pequenos, há 7, 8, 10, 12 anos atrás, quando surgiram as primeiras lojas virtuais, eles talvez não tivessem um nível de segurança adequado. Mas também naquela época não existiam muitos crimes online porque ainda não era um mercado bom de ser explorado. O que acontece nos últimos anos é que houve uma migração do crime offline para o crime online e nesse momento a loja fica muito mais exposta a esse tipo de problema. As grandes lojas, como já passaram por esse tipo de situação ou como já tem mais tempo de vida, elas se preocuparam mais e hoje elas têm um nível de segurança maior. Para os pequenos e médios lojistas, quais são os tipos de preparação, estruturação que eles podem fazer, precauções que eles podem tomar para evitar ou pelo menos para minimizar esse tipo de risco? A segurança, historicamente, ela sempre foi muito cara. Então, para você comprar equipamentos de proteção, para você ter uma rede forte o suficiente para aguentar determinados tipos de ataque, contratar analistas de segurança, é um investimento bastante grande que a empresa tem que fazer. A nossa proposta hoje é conseguir fornecer soluções para que essas empresas de menor porte possam ter um nível de proteção bastante elevado sem ter um investimento tão grande. Então, a primeira quebra de paradigma é como que eu consigo vender serviço e não vender equipamentos que demandam aí um alto investimento e para muitas vezes um uso limitado porque aquela empresa ainda é pequena. Quer dizer, como é que eu consigo eventualmente comprar um equipamento grande e dividir entre diversas lojas e fazer com que todas essas lojas utilizem um equipamento de alto padrão e muito caro, que requer um investimento muito grande, mas que ela possa tirar proveito disso pagando só a fração do que ela está utilizando. Então, acho que a primeira coisa é o lojista fazer uma análise, uma avaliação, uma auditoria do site para verificar aonde estão as brechas de segurança, se elas realmente existem, para a partir desse momento criar um projeto, um ciclo para eliminar esses problemas que foram identificados. Com esse tipo de serviço, é possível que esses lojistas se equiparem em níveis de segurança aos grandes? Sim. Na verdade, o que nós fizemos foi desenvolver um conceito chamado blindagem de sites. Dentro do conceito de blindagem de sites, e aí fazendo uma analogia com blindagem de carros, quanto mais exposto você está, maior o nível de blindagem que você precisa. Então, se você é o presidente de uma grande empresa no Oriente Médio, você vai precisar de um carro com um nível de blindagem muito maior do que se você estiver andando em São Paulo e você não for uma pessoa tão importante. Na internet é a mesma coisa. Sites com maior exposição, sites com maior tráfego, eles precisam de um nível de blindagem maior. em comparação com sites de nichos ou sites com tráfego menor. Então, dentro desse conceito de blindagem de sites, nós agregamos uma série de ferramentas que fazem com que aquele site tenha um nível aceitável de segurança e que ele possa se proteger contra ataques de hacker. Acho que é isso. Então, num ataque de hacker, você tinha comentado, a gente pode ter desde a situação de ele entrar meramente para fazer uma pichação até para efetivamente causar algum prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro, então a gente pode estar falando efetivamente baixar o banco de dados de um cadastro de clientes até baixar os números de cartão de crédito para ele sair utilizando. Então, eu imagino que, na verdade, a gente está falando de uma proteção que não só ele se limita ao próprio servidor, mas que pode evitar prejuízo para o logista e para os próprios clientes, no final das contas. Os clientes deixarem de perder dinheiro, perder tempo para cancelar cartão de crédito e todos os outros desobramentos que isso pode ter. Perfeito. Na verdade, tem dois fatores importantes aí no seu comentário. O primeiro é que a segurança precisa ser feita em duas fases. A primeira fase é a fase de auditoria para eu identificar quais são os problemas que eu tenho de segurança no meu site. E a segunda fase é quais são as ferramentas que eu posso adotar para fazer a proteção ativa daquele site. A partir do momento que você cumpriu essas duas fases e que você tem um nível de segurança grande, a gente tem que lembrar que nós estamos em um mercado em crescimento, que é pouco maduro e que há 10 anos atrás ninguém comprava pela internet. É diferente da gente comparar com o mercado americano, que há 100 anos atrás as pessoas não compravam pela internet, mas elas compravam por catálogo. Então, elas compravam remotamente. Ela já tem a cultura de compra à distância. Quando surgiu a internet, foi feita só uma migração do catálogo em papel para o catálogo digital, que é a loja virtual. Então, no mercado pouco maduro, é importante que, além da proteção que eu vou fazer na minha loja, é que eu preciso promover essa segurança para os meus clientes. De alguma forma, avisá-los que eles estão em um ambiente seguro, que eles estão em uma loja que é blindada contra hackers e que eles podem finalizar a compra digitando números de cartão de crédito, que aqueles números não vão ser roubados no momento da transação e que depois, aqueles números não vão ser roubados por falta de segurança do portal web, da loja virtual. Então, isso é na questão, além da adoção da tecnologia e da proteção, do processo de auditoria, a proteção, a blindagem do site também torna-se uma vantagem competitiva na hora da venda. Então, se eu sou um computador, principalmente um leigo, vou entrar pela primeira vez, aquele selo ou uma comunicação dizendo que aquele site está protegido pode fazer diferença na hora da compra. Perfeito. É diferencial competitivo. A gente está vivendo a era da informação, então aqueles usuários que são mais leigos de tecnologia e menos experientes em compras online, eles passam a ter mais acesso à informação. Então, o primeiro ponto importante é não basta só dizer que eu sou seguro, não basta só colocar simplesmente uma imagem no site. Aquela imagem, aquele selo, precisa representar alguma coisa. Então, a gente vê aí, a gente tem alguns números, algumas estatísticas que mostram quão efetivo é a exibição de um determinado selo de segurança. O selo site blindado realiza alguns testes para verificar o quanto ele é efetivo na loja virtual. A primeira coisa que o consumidor faz ao navegar pelaquela loja é buscar esses indicadores de segurança, clicar nesses selos. E ao clicar no selo, ele precisa verificar se aquele selo é simplesmente uma imagem ou se aquele selo está representando alguma solução efetiva que está sendo feita de segurança. A gente tem falado bastante da questão de prevenção e no caso de algum site, algum lojista que efetivamente foi atacado, que medidas que ele pode tomar? Bom, a primeira coisa, ele precisa identificar qual foi a origem desse ataque. O que eu vejo muitas vezes no mercado são empresas entrando em contato conosco dizendo, ah, eu fui atacado, eu preciso do selo site blindado. Não, a empresa não precisa do selo ainda. Ela primeiro precisa fazer um processo mais amplo de entendimento do que gerou aquele tipo de demanda. Pode ter sido um problema no desenvolvimento da aplicação, pode ter sido um problema de atualização daquele servidor. Muitas vezes esses sites estão hospedados em data centers grandes, mas que aquele servidor específico não sofreu as últimas atualizações e, portanto, ele está inseguro e por ali um hacker pode ter invadido e não tem nada a ver com a aplicação web. Então, o primeiro é mapear aonde está o problema. A partir do momento que está mapeado, aí sim as ações precisam ser feitas e a gente consegue, inclusive, existem ferramentas de mercado que permitem que aquela empresa identifique, inclusive, de onde veio aquele ataque, através de perícia forense, através de uma série de ações ou ferramentas ou consultoria para poder identificar. Bom, a gente está falando também bastante do lado do site da empresa e do lado dos usuários, dos clientes, dos compradores, que tipo de ação que o mercado, de forma geral, e os lojistas podem tomar? Obviamente é muito pulverizado, mas o que cada um pode fazer um pouquinho para ajudar essa situação? O consumidor final é a ponta mais fraca da cadeia. Pela quantidade de computadores conectados, pela entrada de outras classes sociais na internet, por pessoas que, obviamente, não são especialistas em tecnologia e nem precisam ser para usar a internet, mas no momento do uso da internet tem alguns fatores ou alguns objetos na tela que são importantes de serem verificados antes de fazer qualquer tipo de transação online. Então, a nossa dica é que o consumidor nunca utilize computadores que não sejam da confiança dele. Quer dizer, não adianta eu ir no Cyber Café e colocar o número do meu cartão de crédito, porque aquele computador pode estar infectado e essa infecção pode fazer com que os dados do cartão de crédito sejam roubados e o hacker tenha acesso a isso. Segundo, o computador precisa estar atualizado com o antivírus e esse antivírus precisa estar sempre atualizado com a última versão, porque novos vírus, novos malware surgem todos os dias, então é importante esse tipo de preocupação. No momento de acessar uma loja virtual, verificar se todos os formulários que pedem qualquer tipo de informação eles estão trafegando em página segura. Para isso, na barra de endereços ele aparece no início, antes do www, o HTTPS, tem que aparecer a letra S e o cadeadinho do browser precisa estar ativado. E buscar por selos de segurança, por selos de blindagem de sites, que aí mostra para aquele consumidor que ele tem uma camada a mais de segurança para proteger os dados do cartão de crédito. Você comentou anteriormente da questão, só voltando um pouco, sobre os data centers. É possível que o meu servidor esteja dentro de um data center grande e mesmo assim aquela máquina específica não esteja protegida. Então, eu estar dentro de uma grande empresa não necessariamente significa que eu tenha segurança. Não necessariamente. Na verdade, um data center cuida de milhares de servidores e a partir do momento que ele entrega um servidor para você, muitas vezes ele não é mais responsável pelas atualizações daquele sistema operacional. E se aquele sistema operacional passar seis meses sem nenhuma atualização, novas vulnerabilidades, novas formas de exploração vão surgir e pode permitir que um hacker ataque. Então, o objetivo é que o logista, ele faça proteção em todas as camadas daquela tecnologia. Tem que se falar também, a gente está lendo bastante na mídia, na própria internet, falando sobre o mal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse problema específico, esse assunto, porque entre todos os termos eu acho que é o que é o mais desconhecido, mas é o que tem pipocado muito por aí. Pois é, e o malware é um tema que tem chamado a atenção aí de todas as empresas de segurança no mundo pelo nível de crescimento que ele tem apresentado aí nos últimos dois anos. O malware, ele é composto de algum dispositivo, algum software instalado na máquina do usuário final e que permita que dados trafegados naquela máquina, se eu entro num formulário e digito dados, ou se eu envio um e-mail, ou se eu digito o número de cartão de crédito, todas essas informações sejam roubadas e enviadas para o hacker. Existe uma segunda função daquele malware, que é o hacker assumir aquela máquina, como se ela fosse um robô, e poder responder para o hacker à medida que ele tem necessidade de uso daquele equipamento. Esse malware, ele pode ser propagado de diversas formas. Eu posso receber um e-mail e clicar num link e instalar esse malware na minha máquina, posso utilizar um pendrive que esteja infectado e que a hora que eu plugo ele na minha máquina, ele vai infectar a minha máquina, ou eu posso simplesmente navegar pela web e o site que eu entrar pode propagar esse malware, pode instalar na minha máquina esse dispositivo sem eu perceber. Então, um fator muito importante é acessar sites que você conheça. Existem algumas empresas, como o próprio Google ou o próprio Firefox, que fazem análise de malware aleatoriamente pela internet e caso um site esteja infectando outros sites, ou seja, ele esteja contaminado pelo malware, a partir do momento que o Google faz uma análise, ele bloqueia aquele site. Então, comumente a gente vê na hora de fazer uma pesquisa pelo Google, que ele acrescenta embaixo da resposta um texto dizendo que aquele site é potencialmente perigoso e pedindo para que o usuário não clique naquele link e não acesse aquele site. O site dominado faz um trabalho de auditoria das páginas web para verificar se aquelas páginas web estão infectando os consumidores finais. E se estiver infectando porque alguma vulnerabilidade foi explorada e foi colocado um código malicioso nas páginas do site, que ele bloqueie aquele código malicioso para o site imediatamente parar de propagar aquele malware e, obviamente, não cair aí no blacklist, na malha do Google, do Firefox, que vai fazer com que o tráfego daquele site caia drasticamente, porque todas as pesquisas feitas não vão permitir que o usuário acesse aquele site. Então, basicamente, o malware está crescendo muito porque ele ataca a ponta mais fraca da cadeia, que é justamente quem é mais desinformado, que são os consumidores finais. E ele utiliza ferramentas de propagação desse malware de tráfego muito grande. Então, se eu tiver que mandar um milhão de emails, eu vou atingir talvez 100 mil pessoas porque a maioria das pessoas não vão clicar naquele email. Mas se eu colocar um malware num determinado site que tem um tráfego muito grande, um milhão de pessoas que acessarem aquele site vão ser infectadas automaticamente sem perceber. Por isso que o malware tem sido propagado e tem sido o foco de atenção da maioria das empresas de segurança. E nós trouxemos para o Brasil, com exclusividade, ferramentas e pioneirismo, ferramentas que possam ajudar as lojas virtuais a se protegerem de mais esse problema de segurança. Maurício, obrigado pelo seu tempo hoje. Você quer deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? Eu quero sim. O site Vindado, ele possui um blog que tem uma área dedicada somente a usuários finais. Sitevindado.com.br Lá tem dicas de segurança, fala um pouco das dicas que eu citei hoje em relação aos cuidados que o consumidor final precisa tomar ao navegar pela internet, ao realizar uma compra. E tem informações e notícias sobre segurança, sobre internet, crescimento do mercado de e-commerce, tanto para consumidores finais, quanto para o mercado de lojistas e lojas virtuais que acaba agregando também para isso. E eu queria agradecer a oportunidade de participar. Obrigado a todos. Até a próxima edição do Observatório da E-Commerce no Brasil. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Obrigado.